Bom galera, vai deixando o like, nossa, nem vou fazer essa recada, eu disse. Aramado, suporte de louça, de prato e de copo pra parede. Vocês não reparam na caixa, porque nós viemos de moto, tomamos chuva pra um caramba. E aí molhou a caixa, eu ia fazer um box mais bonitinho, mas tudo bem, dá pra vocês verem. Conteúdo não molhou e nem estragou. Vem quatro hastes. Esse aí pessoal é de 1,86m de largura. São 14 peças, mas eles falam 14 peças, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Porque 14 peças é de tudo que conta o problema, e cada um vem essa aí. Veio uma caixa aqui, veio lá o que que vem aí, vamos ver já. Tem enrolação. Esse amigo outro que tá falando, ai deixa o like, ai métodos de 100 mil inscritos. Nossa, tá enchendo o saco assistir YouTube, hein galera do YouTube. Dá um tempo que esse negócio aí fica implorando like, implorando inscrição. Ô meu, tá louco. Se você gostou, quer se inscrever, escreve. Não quer, todo vídeo fica pedindo, todo vídeo fica cobrando. Ah, para ô. Ai, então esse aqui vem do escorredorzinho. De talher. O saquinho eu gosto de guardar, gente. Porque, não sei. Depois tem os doizinhos deles mesmo, precisar morrer no lugar, fazer uma mudança. Eu jogo para o meu sótão lá, bem arrumadinho e guardo. Porque, uma jança você vai precisar. Esse aqui é o gancho. Vamos tirar dessa colinha. Essa colinha é meio dificil para tirar. Tira aí. A produção pode dar pau de colocar assim, né? Agora já tirou mesmo. Aí vem as buchinhas. Duas, quatro, seis buchinhas. Aí vem os suportinhos de fixação. Eu acho que não vou pôr ainda hoje isso aqui, galera. Eu vou pôr, depois eu vou mostrar no... No vídeo aí, como é que ficou. Aqui tem um que está preparado. Porque esse aqui é o porta detergente e sabão, né? Ele deve ir. Vai penduradinho assim. Mais uma caixa. Essa está pesada, hein? Hum. Pessoal, é uma peça para arrebentar, hein? Também, quem tiver que sofrer uma coisa de depressão aí, ó. Terapia total. Não quebra a cabeça. Olha lá. É, material bem... Bem bonito. Bem acabadinho. Você vê que não é coisa mal feita. Por enquanto, bacana, pessoal. Vamos ver. E mais esse aqui, ó. Que é o escorredor de luz. Nossa, isso aqui é legal, hein? Vamos ver depois como é que vai ficar. A produção está falando alguma coisa. Só estou falando um lugar de sinais para mim. Pronto que? Para você fazer. Entende? Vai. Ah, agora a produção está falando para mim. Que é para pôr o copo. Eu estava meio pão de ponta cabeça. Para pôr o copo aqui, ó. Entendeu? Essa parte vai fixada lá, pendurada também. Mais ou menos assim. Depois nós vamos ver como é que vai ficar tudo isso aqui lá na parede. Claro que eu vou por aí, vou dar um pause no vídeo. E daqui a pouco eu volto para mostrar lá na minha cozinha. Ok? Não vou querer mostrar vocês montando que vai demorar um tempão e eu não tenho edição para ficar... O carro pedindo para aparecer montando rapidinho. Se eu soubesse, mas eu vou ver. Mas eu vou pesquisar e vou... Vamos abrir esse aqui. Então, ficou dois? Galera. Opa, eu estou acabando de tirar. Nossa, poxa. Acabei de tirar. É outras peças que vem aqui, ó. Está vendo? O porta sai lá o que. Deixa eu ver se você quiser. Sabe o que eu não vi? O... O papel de papel. Ah, o papel era esse aqui, será? O papel de toalha. Ah, legal. Você põe ele aqui, ó. Aí, né? Põe um dos dois lados. Beleza, galera. Veio aí. Um piscar de óleo. Nós vamos já voltar com ele instaladinho lá. Beleza? Combinado? Tchau. E aí, né?